Agora pronto, esse menino vai me atingir o celular. Alô, mamãe? Jojo, o Deixe tá aí? Deixe, você tá aqui? Quem é? Quem é? Como assim quem é? É tua mãe trouxa. Ela disse que é sua mãe trouxa. Oxi, e quem é esse mãe do carro? Eu consigo ver a voz dele. Perguntei pra ele se ele quer uma samba canção aqui da fila. Ela quer saber se você quer sambar uma canção na fila. Sambar? Sei lá, mãe. Ele disse que sabe ir lá, mamãe. Ah, então ele não quer que eu leve? Eu já tô aqui. Você não quer se leve? Ela já entrou lá. Que? Ele disse que é. Tá bom, vou comprar. Beijos. Ela disse que vai tampar queijos. O quê? Vocês conversam de jeito muito? Português. Englisch. Deutsch. Borboleta. Butterfly. Schmetterling. Hospital. Hospital. Krankenhaus. Ambulância. Ambulance. Krankenwagen. Ciência. Science. Naturwissenschaft. Sex. Sex. Geschlechtsverkehr. Batata. Potato. Catope. Avião. Airplane. Tu tá comendo meu salgadinho. O meu acabou. Rapaz, me dá meu salgadinho. Bora, parceirinho. Tá. Vai querer? Quero não, pode comer. Cinco a zero. Tu é pato demais. Eu tô deixando, fi. É teu irmão ou é, mano? É. O moleque é feio igual tu, hein? Mano, cala a boca. Feio demais, mano. Mano, não vai. O que foi? Mano, não vai. Tá vendo aí? Eu falei. Depois vai inventar desculpa. Ah, perdi porque... Não tentamos estudar certo, cala. Claro que vai. O meu plano é perfeito. E eu tô precisando de um celular novo pra poder estudar. Pra poder estudar. Depois num dia que eu não avisei. Tá, tá. Alô? Alô, ma... Alô, senhora. Eu tô com seu filho. Ele foi sequestrado. Se você não me der um iPhone 12, ele vai salvar as consequências. Ah, é? Isso mesmo, senhora. Bem que ele tá merecendo mesmo, viu? Olha aqui, senhora. Eu não estou breflando. É brefando, Júlio. Olha pra trás. Olha pra trás. iPhone 12. Pô, diga pra ele aí que hoje de noite ele vai ficar aí com iPhone. Porque eu não vou fazer janta. Ela tá atrás de mim, não tá? Eu te avisei. Mulher, tu não teve aqueles dias esse mês? Vixe, então não deve estar grávida. Meu Deus. O que foi? Eu não tive aqueles dias esse mês. Ok, o Tete tá... Eu tô gávido, não acredito. Eu duvido que você tá gávido. Ai, eu vejo pai. Júlio, você não tá gávido. Como que você sabe? Porque você estaria gávido. Eu não tive aqueles dias esse mês, Júlio. Tá, e eu também não tive. Então você também deve estar gávido. Júlio, cola a boca desse cara do teu pescoço. Que no fim das pessoas. Uau, a senhora bateria no seu filho gávido. Adivinha quem não vai ser mais chamada por ser de bebê? Isso mesmo, a senhora. Qual o problema desse cara? Mãe, mãe, eu já disse que eu não... Carra a boca, menina. Se tu falar mais um, tu vai ver, viu? Júlio, tá inteligente, é? Caraca, então tu sabe todas as vogais? Uhum. Ah, eu duvido. Então qual a primeira? Ah! Ó, mãe, o Júlio falou lá só pra provocação. Então já tá tudo certo pro passeio da escola, né, Júlio? Uhum. Ok, vamos conferir a última vez. Tá bom. Mochila? Atei. Lanchinhos? Certo. Narutinho? Confere. E as roupas, você parou? Já botei em cima da cama. Boa, meu bem, tá tudo certinho. Agora vai dormir. Tá bom, mamãe. Boa noite. Boa noite, meu bem. Você sabe que ainda faltam 12 dias, né? É só dormir e acordar... E é exatamente isso que vai cair na cama, tá bom? Foi assim que eu conheci o Júlio. Júlio, eu tô interrompendo alguma coisa? Não, não, não. Turma, vamos dar uma pausa aqui porque o Júlio tem alguma coisa pra falar. É que a nave do Júlio explodiu perto de casa, hein? Júlio, se você continuar atrapalhando a aula assim, eu vou ter que chamar sua mãe de novo. Não, 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 professor. Eu tava prestando atenção, tava. Ah, é? Então responde pra mim. O Júlio tinha cinco laranjas e existeu duas. Ele ficou com quantas? Eu posso te ajudar? Não precisa, essa é fácil. Eu consigo. E aí? Consigo, é óbvio. É que eu não conheço nem o Júlio. Minha mamãe disse pra nunca aceitar nada de estranhos. Até que faz sentido. Eu não ganho de...